E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui esse corcinha deboche, corcinha hatch 4 porta Feito pelo Igor 3D, ele é compatível com o mod de vibrar alto-falante, ele é funcional, os falantes aqui na caixa traseira montado no porta-malas E está perfeito, olha só, fixa, rebaixada, rodão aqui, aro 20, muito top O veículo é bem levezinho, tá, a estrutura dele Tem o humus, temos aqui também o interior Também, olha, perfeitinho, o painel tudo bonitinho, moldado E os falantes aqui das portas, módulo tudo Vou colocar a noite aqui, ele acende o interior Vou até abrir as portas aqui para vocês verem como estão As portas dianteiras que estão com luz, a traseira não tem som Então, as traseiras fecham, olha só que legal, hein A iluminação Se tiver um alarme nesse veículo aqui, ele disparar, vai piscar essas luzes todas aí que vocês estão vendo Que elas acendem junto com o farol E aí é só ativar o mod MPTM do Junior E já era Até o velocímetro aqui, olha Acende, olha, deixa eu ver Quando coloca essa câmera, não vê Olha lá, o velocímetro não está acende Deixa eu colocar a dedinha A gente está vendo, vibrando Tá O pessoal já está desenvolvendo aí Deixa eu sair daqui desse miúmo aqui Para vocês visualizarem melhor Então, vocês veem que vai ficar enchendo o saco Então, está aí, olha Mais um fossa rético A porta socada aí, de bófina Fixa Falando que na porta eles ainda estão vendo aí uma maneira de colocar os menores funcionais Para que abra, não fica a porta, né Não ficar em gravar Mas é isso aí, galera E lembrando Ele é o Fortune, tá Eu vou deixar na descrição aí O handling desse veículo aqui, ó Não sei se vocês usam um pack de veículos que vem outros handling Para as rodas ficarem perfeitinhas, tá A maioria dos veículos que são postados na equipe W O handling é sempre utilizado As configurações originais do GTA San Andreas Caso ficar bugada a roda de alguns veículos Tentem usar as originais de GTA San Andreas Porque os packs de veículos vem com um handling clics modificado, tá Mas já era Top, hein Muito top Beleza então galera Falante pulando até as horas Vamos ver aqui conforme está fechido os horários aqui, ó Olha aí 3 horas da manhã Acho que 3 horas da manhã é melhor Eu sou a Oliva E eu sou a Tati Beleza então galera Então E eu não me alço Olha a porta aqui também Fui E eu não me alço Juntos nós somos o Tecate E aí